O programa Momento Olímpico de hoje vai abordar um assunto bastante dolorido, muito triste, mas que é real, que envolve você mulher, envolve todas nós, que é a agressão contra as mulheres, tanto física como verbal. Nós estamos vendo um número crescente demais sobre esses acontecimentos. A cada dia que passa, aumenta mais, mesmo nós tendo uma lei rígida a esse respeito. Nós vemos todos os dias mulheres serem assassinadas, assassinadas brutalmente, principalmente por indivíduos que muitas vezes são considerados doentes, mas na maioria das vezes não são. São possessivos, machistas e acham que são donos das mulheres. Isso me traz uma grande indignação, até porque eu vivi isso. Vivi e consegui me libertar disso. Nenhuma mulher merece viver num calabouço. Nenhuma mulher merece viver sendo oprimida. Nenhum ser merece isso. E hoje nós estamos vendo pior ainda do que só a agressão à mulher. Homens que matam os próprios filhos para atingir as mulheres. Ou vice-versa. Mulheres que também são agressoras. Mas que não são punidas muitas vezes. E os direitos são iguais para um e para o outro. Mas a forma desses crimes estão cada dia pior. Cada dia mais evidente. Que mesmo tendo uma pena de lei rígida, não está resolvendo. Aonde é preciso acordar e mudar? Precisamos achar um termo para que possamos viver um pouco mais em paz. Porque nós, mulheres, precisamos nos unir contra esses agressores. Eu sempre digo, mulher tem que aprender defesa pessoal. Mulher tem que aprender a se defender. Porque quando ele agride a primeira vez e você perdoa, ele vai agredir a segunda. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu senti isso. As minhas agressões não foram só físicas. Foram psicológicas também. Então, eu não estou aqui como somente uma terapeuta, uma psicanalista. Falando para vocês de algo que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. Mas eu estou aqui como uma pessoa que viveu isto. E que conseguiu se libertar disto. E que o agressor se achava o rei da cocada preta. Até porque tinha nome na cidade. E isso influencia muito. Nós temos mulheres que são espancadas por pessoas que são funcionários da lei. E que acham que com eles não vai acontecer nada. Está errado. A estatística de mortes de mulheres e crianças estão aumentando. E o meu alerta neste programa é para você, mulher. Que vive a agressão psicológica. Não espere chegar a agressão física. Não espere. Denuncie. Busque ajuda. Vai atrás. Coloque este indivíduo na cadeia. E aprenda a se defender. Aprenda a se defender. Isto é verídico. Nós estamos vendo mães de família que são assassinadas e os filhos ficam à mercê deste indivíduo. Ficam à mercê desta família que já criou o indivíduo desta forma. Porque a base vem da família. Então, acordem. Vamos nos unir para que nós possamos combater verdadeiramente isso. Já está passando dos limites. Porque tem um indivíduo lá que tem dez medidas protetivas contra ele. mas mesmo assim ele acaba assassinando. A justiça tem que uma medida protetiva duas medidas protetivas põe na cadeia porque esse não tem mais conserto. Este precisa estar atrás das grades ou no manicômio ou dentro de um hospital se tratando da loucura que ele tem dentro da cabeça dele. Nós não podemos mais admitir que continue acontecendo isso com nós mulheres. Nós somos fortes. Nós é que muitas vezes enfrentamos uma vida sustentamos uma casa temos a obrigação de estar preocupado com os nossos filhos enquanto os machos ditos machos estão nos bares estão nas gandaias e estão tirando dinheiro de dentro da sua casa para levar para a gandaia e depois ainda quer bater ainda quer ofender ainda quer mandar então então está dentro de você decisão não deixe que isto aconteça com você de forma alguma aprenda a se defender no primeiro impulso de ofensas que vai atacar o seu psicológico de queixa desta pessoa faça ele responder porque eu tenho casos que eu atendo que com uma denúncia de agressões psicológicas eles viram mocinhas mocinhas quando chega na lei à frente de um juiz eles acabam se transformando num benzinho querido de medo então é necessário sim a denúncia quanto mais cedo melhor vamos para o intervalo e voltamos já a armarinhos pérola está há mais de 40 anos em francisco beltrão abastecendo todo o sudoeste de armarinhos na rua sergipe fone 3523 3236 agarinhos pérola faça-nos uma visita pérola pérola Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tenebroso, vamos colocar assim, é um assunto que mexe muito com nós mulheres, principalmente com aquela que já viveu e vivenciou um clima deste. Então, isso começou a piorar essas estatísticas. Então, a base que estrutura, né? As fontes de informações são os bancos de dados de denúncias. Mas isto são denúncias registradas e as que não foram registradas. E aquela vizinha que você tem que apanha todos os dias, praticamente, e não tem coragem de dar queixa para o marido, porque ela não tem um pouco de estudo. Ela tem medo, ele ameaça, às vezes, até de matar o filho. Cabe a nós, mulheres, sim, ligar anonimamente e denunciar. A denúncia é a arma que nós temos para acabar com isso. Claro que muitas mulheres voltam para o lar. Muitas mulheres acreditam ainda nesse indivíduo que não vai se regenerar. Eu falo para vocês, busquem se valorizar. Busquem dentro de vocês a força que você tem aí dentro. Para lutar, para se libertar dessa vida medíocre, dessa vida que não te leva a nada, que está destruindo você, denuncie. Não deixe que esta pessoa fique impune, porque assim como ele faz com você, ele vai fazer com outras pessoas. E ele está acabando não somente com você, mas com o psicológico dos seus filhos, com o psicológico da sua família. Colocando você abaixo dos pés dele. E você vale muito mais do que isso. Você, mulher, vale muito mais do que isso. Vamos ser mais unidas. Vamos dar mais atenção a essas nossas irmãs que passam por isso. Vamos ouvi-las. Vamos mexer. Vamos movimentar alguma coisa. Para que isso possa fluir. Para que isso possa vir à tona desde o início. Não podemos nos fazer de legado, deixar acontecer. Não é comigo. Enquanto não é comigo, tá bom. Não, mulheres. Nós precisamos nos unir. Porque os homens, eles são unidos até para os barracos. Eles são unidos até para as maldades. Mas, um encoberta o outro. Existem homens bons, com certeza. Não estou aqui generalizando ninguém. Mas, precisamos acordar quanto a isso. A nossa cidade não é tão grande assim. Para termos tanto crime contra a mulher. Nós podemos, sim, nos movimentar, nos interar do que acontece. Dar mais atenção. Você, amiga terapeuta. Amigo terapeuta. Que não é a favor disso. Auxilie. Uma, duas consultas que a gente dê para essa pessoa. Para auxiliar. Não vai nos deixar nem mais rico, nem mais pobre. Vamos levantar uma bandeira. Para que isso possa ser modificado. Para que isso possa mudar. A gente não consegue mais ver um dia sequer nas notícias que não tenha uma agressão contra as mulheres. Que não tenha uma agressão contra uma criança. Estamos vivendo em meio a uma pandemia. Ah, pandemia. Pandemia de vírus. O pior vírus, às vezes, é o que está dentro da sua casa, do seu lado. Matando tudo aquilo que você construiu na sua vida. Matando a sua essência. E precisa levantar, acordar a sua essência. Para que você, mulher. Para que você seja você. Você pode. Nós podemos ser mais. Eu sou prova viva disso. E olha que na minha época não existia delegacia da mulher. Ainda fui cantada dentro de uma delegacia. Há muitos anos atrás não existia. Não tínhamos muito o que fazer. Mas hoje nós temos. Hoje nós temos delegada da mulher. Hoje nós temos juíza delegada. Hoje nós podemos lutar contra esses abusos. Todos os tipos de abuso. Inclusive pela internet. De homens sem caráter. Que entram nos particulares. No messenger das mulheres. Com cenas de sexo. Sem escrúpulos. Homens pequenos. Se é que dá para chamar de homem um cara desse. Eu sei que este programa. De hoje. Vai gerar muita polêmica. Mas eu não me importo. Eu não me importo. E o que você tem que fazer. Quando você é abordada pela internet. Tira print. Registra um BO. E processa o indivíduo. É a melhor forma. Porque tem muitos indivíduos aí. Que são casadinhos e bonitinhos. Mas entram no seu messenger. Para falar abobrinha. Para jogar a cantadinha inescrupulosa. Não aceitem mulheres. Eu sei que tem mulheres que aceitam isso. Mas você. Se não condiz com a sua forma de viver. Não aceite. Denuncie. Processe. Que aí o engraçadinho vai aprender. Vai aprender a não mexer com quem ele não conhece. Vai aprender a respeitar as mulheres. Porque nem todas as mulheres gostam disso. E isso também é uma agressão à mulher. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de criação. Esse daí não deve ter tido mãe, não. E se tiver filha. Vocês imaginam a educação que ele está dando para a filha. Se é que não bule com a própria filha. É indignante. É indignante. É horrendo o que a gente está vendo. E essa estatística das agressões só aumentam. E aumentam drasticamente. Porque nós temos assim, nesse estudo aqui, de todas essas pessoas que foram entrevistadas. Todas essas coisas que foram tiradas das queixas. Nós temos a relação do agressor com a vítima. Então, o agressor desconhecido, ele bate de 31,2% da população. Das agressões. Me perdoe. Das agressões. Os vizinhos são 3,7%. Conhecidos da família, são 15,3%. E companheiros e parentes, são 49,8%. Então, cuidem dos seus filhos. Estejam de olhos abertos. Não aceitem agressão de forma nenhuma. Nem a você e nem os seus filhos. O Instituto Terapêutico estará lançando um programa. Só para Mulheres, que estará sendo colocado algumas palestras na TV Beltrão, no YouTube, do Instituto e também no Facebook. Teremos um grupo só para mulheres. E lá, nós teremos todas juntas, muitos estudos, para que nós possamos avançar com esta nossa dedicação, com a experiência de vida, para que possamos auxiliar as nossas outras irmãs. Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe. E lembre-se, você é mais, mulher. Você é privilegiada, forte e você tem capacidade para ser muito mais do que você é. Namastê. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos.